Então, esteja junto que eu estou assistindo. Muda a base, Michele. Muda a base. Esta perna fica sempre pulada aqui. Vem lá para entender isto. Proteja a montada. Isso aqui é montada. Está bom? Não. Então, vai aqui. Só a perna aqui. A perna. Exatamente. Vai, foge de quadril e fica de quadril, Michele. O que a gente fez hoje, o que a gente fez hoje. O que a gente fez hoje. O que a gente fez hoje? Eu estou conseguindo. Não, não, não. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Desculpa. Descentei sempre o vaso. Lá para o meio. Vai sair aqui. Obrigado.